É Natal e variedades não faltam para as famílias enfeitarem suas casas. Essa é a situação no comércio de Belém no dia do feriado. Um grande problema é que a melô que atrapalha o fluxo das pessoas no salário do comércio e as pessoas são obrigadas a caminhar pela rua, correndo o risco inclusive de serem atropeladas. Um dos grandes problemas agora do centro comercial é esse, esse período. Muitos camelôs nas calçadas atrapalhando o ir e vindo as pessoas. Como se não bastasse os camelôs, os lojistas também colocam placas na meia da calçada atrapalhando o ir e vindo as pessoas, obrigando o pedestre a ir para a rua. Obrigado. O que é isso? Esse é o nosso trânsito no feriado do dia 8 de dezembro. Apesar de mesmo pouco fluxo de carro, os ônibus nunca conseguem encostar. Os passageiros sempre estão na primeira pista. Apesar de mesmo fluxo de carro, os ônibus nunca conseguem encostar. Apesar de mesmo fluxo de carro.